Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho feito na cor branca. Só que o passo a passo eu vou fazer na cor vermelha. Aí quem quiser fazer para o Natal pode ser feito também na cor verde. Ou pode fazer com duas cores. Mudando a cor na última carreira. Ocaseado para fazer ele tem que ser contados com o múltiplo de seis mais três espaços no início da carreira. Aqui no início conta nove espaços. Seis espaços mais três. Então, daqui em diante é só contar de seis em seis. Esse pano ele é um pano pequeno. Eu vou deixar a quantidade para qualquer tamanho de pano fixado no primeiro comentário. Super fácil e econômico. Ele é feito com cinco carreiras, mas a terceira carreira é só de correntinhas. Vou utilizar para fazer a amostra dele. linha na cor vermelha com o tex 295, mas pode ser utilizado outro tipo de linha, qualquer tipo de linha, e agulha 1.75. Um pano de amostra que eu fiz nove espaços do caseado no início e seis no final. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. O meu caseado ele é com três correntinhas. Mas quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Vou começar na frente do pano. Aí, deixa eu falar, vou deixar também fixado no primeiro comentário a aula deste caseado. Então, vou começar aqui na frente do pano, a primeira carreira. Já amarrei a linha aqui no canto do caseado, venho no mesmo espaço. E subo. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro desse primeiro espaço, aliás, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Eu vou fazer mais duas, completando cinco. Duas de espaço. E já venho nesse segundo espaço e faço quatro pontos altos. Então, aqui no início eu fiquei com esse quadradinho de cinco correntinhas. No segundo espaço, quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo um espaço e faço quatro pontos altos. E eu vou terminar no final da carreira com um quadradinho, como fiz aqui no início. Então, já cheguei no final da carreira. Fiz quatro pontos altos no penúltimo espaço, fiz duas correntinhas. E aqui nesse ponto do cantinho do caseado, eu faço um ponto alto. Terminando com um quadradinho, como eu comecei. E esta é a primeira carreira na frente do pano. Agora, vou virar no avesso e vou fazer a segunda carreira. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto, aqui em cima desse primeiro ponto e venho dentro do quadradinho. Faço três pontos altos. E fico com quatro com as correntinhas. Uma, duas correntinhas de espaço. No próximo quadradinho, eu faço quatro pontos altos. Então, essa carreira eu vou terminar no final com quatro pontos altos no quadradinho da carreira anterior. Então, cheguei aqui no final, no último quadradinho, fiz três pontos altos e vou fazer o quarto ponto na terceira correntinha. Terminando assim a segunda carreira, no avesso do pano. Viro, vou fazer a terceira na frente. Então, virei aqui na frente, subo em cima do primeiro ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E venho aqui dentro do quadradinho e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui dentro do próximo quadradinho e faço um ponto baixo. Ficando com essas duas alcinhas. Subo agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou precisar de oito, mas quem precisar de menos, pode fazer menos. Minhas correntinhas são pequenas. Agora, eu venho nesse quadradinho. Então, pulo os quatro pontos e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com essa alça maior. Faço agora as duas alcinhas de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho no quadradinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo quadradinho e faço um ponto baixo. Ficando com as duas alcinhas menores. Vou fazer a de oito correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito. Vou pular os quatro pontos e no próximo quadradinho um ponto baixo. Vou terminar com as duas alcinhas menores. Cinco correntinhas, um ponto baixo no quadradinho. Cinco correntinhas. Um ponto baixo no último ponto, que é o quarto ponto. Então, começa e termina com as duas alcinhas. E no meio, ficou também duas alcinhas. E uma alça maior no início, aqui no começo. E uma aqui no final. Primeiro e segundo motivo. Agora, vou virar pra fazer a quarta carreira. Vou fazer no avesso do pano. Então, eu faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha da alcinha. Um ponto baixíssimo na segunda. E aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro aqui da alcinha. Agora, subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. E com uma alcinha nesta quarta carreira. Desse ponto baixo, vou fazer duas laçadas da linha na agulha. Uma, duas, e venho aqui dentro dessa alça maior e vou fazer cinco pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer uma, duas, três correntinhas de espaço. Mas quem achar que três é muito, dependendo do tamanho das correntinhas, pode fazer duas. Aí, eu fiz três, faço duas laçadas e vou voltar no espaço e fazer cinco pontos altos duplos. Formando um leque. E já venho aqui nessa alcinha, nessa primeira alcinha de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na segunda e faço um ponto baixo. E fico com uma alcinha. Que com uma aqui no início e uma aqui no meio. Já vou fazer as duas laçadas e venho aqui nessa alça de oito correntinhas fazer cinco pontos altos duplos. Três correntinhas e mais cinco, como fiz aqui no primeiro. Então, já completei aqui os dez pontos altos duplos. Cinco desse lado, três correntinhas e cinco desse lado. E já venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e venho na segunda e última e um ponto baixo. Ficando assim a quarta carreira. Agora, vou virar na frente e vou fazer a quinta carreira. Vou subir até a segunda correntinha com pontos baixíssimo. Venho aqui no meio da alcinha e faço um ponto baixo. Agora, faço uma, duas, duas laçadas da linha e venho no primeiro ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E em cima aqui do ponto alto duplo, eu vou fazer mais três pontos altos. Faço um, dois, e três. E ficou assim no início. Então, eu fiquei com quatro pontos contando com as três correntinhas. No início, ficou assim. Ficou as correntinhas da alcinha, porque eu cheguei aqui no meio e fiz o ponto baixo. As correntinhas da alcinha e o ponto alto duplo. Então, eu acabei ficando com dois pontos contando com as correntinhas. Agora, eu vou fazer duas laçadas, pular um ponto e venho no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. No próximo ponto, mais um ponto alto duplo. Então, fiquei com dois pontos altos duplos. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E em cima do ponto, eu faço mais três. E eu fico com quatro pontos altos. Agora, vou fazer duas laçadas, pular o último ponto. E dentro do espaço do leque, eu faço dois pontos altos duplos. Um, dois. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E em cima do ponto alto duplo do segundo, eu faço mais três. E eu fico com quatro. Faço duas laçadas, volto no espaço do leque, faço mais dois pontos altos duplos. Subo as três correntinhas. E faço três pontos aqui em cima do segundo ponto. E fico com quatro. Agora, já vou fazer duas laçadas, pular o primeiro ponto e faço um ponto no segundo. Um ponto alto duplo no terceiro. Subo as três correntinhas. E faço dois pontos em cima do ponto. Aliás, três pontos e fico com quatro. Duas laçadas e vou pular o penúltimo ponto. E no último, eu faço um ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo sozinho. Sem os três pontos altos. Os quatro pontos altos, aliás. Então, fiz o ponto alto duplo, já venho na alcinha e faço um ponto baixo. E eu acabei ficando com dois pontos no final, contando com as correntinhas da alcinha. E olha como ficou o primeiro motivo. Segundo motivo. Desse ponto baixo da alcinha, já faço duas laçadas e venho no primeiro ponto. Faço um ponto alto duplo. E já faço os quatro pontos altos, contando com as três correntinhas do início. Então, eu vou fazer esse primeiro ponto. Aí, eu vou repetir o que eu fiz no primeiro motivo. O primeiro ponto, subo as três correntinhas e faço mais três pontos em cima dele. Aí, pula um ponto, faz dois pontos altos duplos com os quatro pontos. E no meio do leque, faz dois grupinhos de dois pontos altos duplos com os quatro pontos, como fiz aqui no primeiro. Então, pessoal, cheguei aqui no final do segundo motivo. Fiz dois pontos altos duplos com os quatro pontos altos. Pulei o penúltimo ponto e no último fiz um ponto alto duplo. Agora, venho dentro da alcinha e faço um ponto baixo e faço uma correntinha pra arrematar a carreira. Já deixei a linha cortada. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos. E os dois motivos ficaram assim. Super econômico e ele fica do tamanho médio. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe joinha.